Na primeira fuga, quatro adolescentes saíram do local. Três foram apreendidos enquanto corriam pela BR-101. O outro foi encontrado no bairro São Vicente. Todos os adolescentes voltaram para o CIP. Cerca de cinco horas mais tarde, a PM foi novamente chamada. Outra fuga ocorreu no local. Desta vez, doze menores infratores fugiram. Até o momento, nenhum deles foi localizado. A direção do CIP não quis comentar o assunto.